No asfalto tá tirando onda de pátio, no samba tambor não pode fingir que não é nega não Lá do gorro já foi tarde, olha meu cumpade, que essa nega um dia já pediu minha mão Perguntei pra minha vizinha, que eu sei que ela é X9 e fofoca o dia inteiro no portão Sai daí dona Maria, que que deu nessa nega que nega a raiz, que não samba na palma da mão E falaram que essa nega só quer sombra e água fresca, só quer que não voa de avião É de marra no asfalto, dá piti, fala alto e lá na praia arruma confusão Só Leblon, Ipanema, tem mag em cinema e agora desce até o chão Imagina só se eu caso com ela, eu já tinha quatro filhos e sempre pensa Vem! Ô nega, quem te viu e quem te viu Tô bolado pra valer Foi só Deus te dar poder Pra tu mostrar quem é você Tua sorte é que agora mora no asfalto Se é na comunidade, tu caia do salto Malandro que é malandro, toma de assalto O teu partido é como é repartido Tua sorte é que agora mora no asfalto Se é na comunidade, tu caia do salto Olha malandro que é malandro